Está oficialmente aberta a temporada de praia na capital francesa, com a edição anual do Paris-Plage. As margens do rio Sena ganharam areia e até coqueiros. Agradeço ao prefeito e aos cidadãos de Paris em nome dos turistas de todas as nações por estas praias. É maravilhoso. Mesmo se o tempo não está ótimo, é fantástico. Vemos pela segunda vez. É perfeito. Só o clima que precisa melhorar. Mas até assim é incrível. O festival acontece durante um mês. A atividade para toda a família é o que não vai faltar.